Vai se revelando uma melodia Ela vem rodopiando no céu da boca Vai saindo uma ciranda, nota preta, gente branca Gente preta, nota branca Vai saindo uma ciranda, nota preta, gente branca Gente preta, nota branca Som que me leva Vai se desenhando uma nova dança Vão se desmanchando a luz da ciranda E é no chão do que balança Meu umbio e sua trança O meu peito se amansa É no chão do que balança Meu umbio e sua trança O meu peito se amansa A uma criança E fica tudo ali Bem pinturadinho E o sol e o si Feito um varãozinho E fica tudo ali Bem aguadinho Eu e você Feito um passarinho E fica tudo ali Bem pinturadinho Meu umbio e sua trança E o sol e o si Feito um varãozinho E fica tudo ali Bem pinturadinho E fica tudo ali Bem pinturadinho Obrigado.